Fala amigos do Drops de Jogos, beleza? Falter por aqui. Inteligência artificial é um assunto que está na roda de conversa de muita gente, né? E também foi assunto ontem da GDC. A Ubisoft levou ao palco Ben Swanson, que é pesquisador da Ubisoft Laforge, que é um setor da empresa que faz pesquisa sobre avanços da tecnologia, em especial para os jogos eletrônicos. E mostrou um pouquinho sobre o Ghostwriter, que vai ser uma ferramenta utilizada pelos seus roteiristas para ajudar no processo de produção. Isso pode causar algum burburinho assim do vai acabar com o trabalho de roteiristas, como vai ser. E a verdade é que parece que vai ser pouco utilizado, vai ser utilizado para falas um pouco menos importantes. Ela não vai ser utilizada para cutscenes, não vai ser utilizada para lore dos jogos, ela vai ser utilizada para conversas de fundo, por exemplo, dois NPCs passeando na rua, ou um NPC que está no carro com você e precisa falar algum assunto. O Ben Swanson explicou um pouquinho sobre como vai funcionar, e só vai funcionar, na verdade, com a ajuda de um ser humano. Alguns inputs vão ser digitados na máquina, e ela vai poder reproduzir diferentes formas de falar uma mesma coisa. Por exemplo, quando você quer expressar alguma emoção, raiva, digita NPC, quer expressar raiva, e a inteligência artificial vai gerar, baseado no assunto que você quer, diferentes formas de falar. Isso pode trazer um pouquinho mais de imersão, e pode variar um pouco do que está rolando no mundo. Porque eu acho que todo gamer já percebeu que algumas vezes as frases são repetidas em jogos, você vê NPCs diferentes falando a mesma frase várias vezes, e isso pode incomodar e pode trazer um desconforto na hora do jogo, porque você percebe que o roteiro é reciclado muitas vezes. Com a inteligência artificial auxiliando o trabalho de roteiristas, isso pode mudar e pode deixar o universo do jogo um pouco mais natural. Bom, gente, esse foi um pouquinho aí do que a Ubisoft trouxe para a inteligência artificial nos jogos, ajudando os seus profissionais a trabalhar e criar um universo um pouco mais interessante. Gente, a gente se vê na próxima, espero que vocês estejam gostando do conteúdo, e assim que sair mais novidades da GDC, eu volto aqui para contar para vocês. Abraço!